O Maringá bem que tentou, mas saiu atrás na disputa por uma vaga na final do estadual. É, diante de mais de 13 mil torcedores no WD, o Dogão perdeu para o Atlético Paranense por 2x0. E as chances perdidas de gol do Maringá fizeram a diferença nesse jogo. Antes do jogo, o torcedor Maringaense levou um banho, mas isso não tirou a animação. A partida era um grande desafio para o Maringá Futebol Clube. A última vez que o tricolor Maringaense venceu o furacão foi em 2015. Quando a bola começou a rolar, a torcida voltou a brilhar. A cada erro do adversário era motivo de muita animação. Jogo disputadíssimo. O Maringá não conseguia marcar e não era por falta de tentativas. O primeiro tempo terminou tudo igual no WD. No segundo tempo, mal havia começado e esse lance aí aconteceu. Gui Salles recebeu uma bela bola na área. Demorou para chutar e o zagueiro do furacão mostrou para o que veio. O Maringá Futebol Clube estava petando o Atlético, mas nada da bola entrar. Sem medo, o Bianchi tentou de longe mesmo nesse chutão. Não entrou, mas valeu a tentativa. O furacão não deixou barato e deu esse susto na torcida do Maringá. Em jogada bem trabalhada, o Fábio do Atlético recebeu na área e mandou um chute rasteiro na trave. No rebote, uma chance que foi para fora. E depois de tanto tentar, uma hora a bola tinha que entrar. Vitor Roque tinha acabado de chegar na partida, aos 26 minutos do segundo tempo. Ele ganhou a bola na marcação, fez esse passe para o Canóbio, que parou no goleiro do Maringá. Mas aí, no rebote, o Eric não desperdiçou e abriu um placar no WD. Gol do furacão. E as coisas começaram a ficar complicadas para o Maringá. Vitor Roque, de novo, recebeu na área, dividiu a bola com o goleiro e pediu o pênalti. O árbitro até mandou seguir, lance normal. Depois voltou atrás e decidiu pedir o vale. E deu o pênalti para o furacão. O cenário não era nada bom, mas aí o atacante do Atlético mandou para fora. É, não foi no pênalti, mas aos 41 minutos, o Atlético conseguiu o 2 a 0. Ele, de novo, Vitor Roque, fez essa jogada e deu o passe para o Alex Santana, que marcou bonito. E a partida terminou com a derrota do Maringá Futebol Clube. Agora, o próximo jogo é na capital, Curitiba. O tricolor precisa de uma diferença de três gols para conseguir passar para a final do campeonato paranaense. Deveria ter feito aqui para levar um resultado melhor para Curitiba. Agora lá ficou um pouquinho mais complicado. É um jogo difícil, mas dá para a gente sentar, entendeu? O próximo jogo é no domingo, dia 26. O técnico do Maringá acredita que o maior problema da partida foi a dificuldade na hora de finalizar. Mas eu acho que nós fizemos uma boa partida. O Atlético dentro da arena é muito forte. Sabemos que dois gols é difícil, mas a gente não vai entregar. Nosso time é um time que não se entrega. E nós vamos lutar, enquanto tiver chance, nós vamos lutar sim para reverter esse papel. Como diz Muricy Ramalho, a bola pune. Na outra semifinal, o Cascavel saiu na frente. Venceu o Operário por 2x1. Que tal começar a...